E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos quase virando mosca branca nesse canal, né? Não apareceu mais aqui porque... É... Não tô tendo tempo pra fazer vídeo. Resumindo a história, né? Beleza? Mas... Às vezes... Aparecem algumas coisas que nos surpreendem, né? E... Eu vou mostrar... Uma coisinha pra vocês. Tá? Da série... Tem um vizinho que faz mais barato. Ou tem um conhecido que faz mais barato. Ou um amigo do meu amigo, um amigo, um conhecido. É mais barateiro? Vamos pro vídeo. Mais uma da série. Sempre tem alguém que faz mais barato. Olha a situação da coisinha. Tem um colega que faz mais baratinho. Sempre vai ter. Olha aí, ó. Senhor amado. Olha só, gente. O que... Essa pessoa aprontou nessa cabeceira, tá? Tá aí o material novo. Vou fazer de novo, né? Olha só isso. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Olha só, cara. Olha isso. É. Enfim. Não adianta muito ficar mostrando, né? É. A gente tem que partir pra dentro e fazer, né? Então eu vou desmontar essa cabeceira e vou tirar essa espuma aqui. Essa vai fora. Não vou conseguir acertar esse jeito nenhum, né? Esse material vai fora também, lógico. E essa de dentro eu vou tentar aproveitar. Vou ver se ela tá alinhadinha aqui depois. Desmontar tudo, né? Ver se ela tá alinhadinha tudo certinho e fazer da maneira correta isso. Beleza? Aí foi cobrado do cliente o valor do serviço normal, né? Como se fosse fazer. E mais a desmontagem, né? Então acabou ficando mais caro um pouco do que se eu fizerem diretamente. Olha aí embaixo como é que tá isso aqui. Olha só. Meu Deus do céu, cara. E uma pessoa dessa se diz estofador, né? Beleza? Aí cobrou mais barato do que eu cobraria pra fazer. Agora o cliente tá pagando. Aí mais uma vez. Não sei se pagou pra ele. Também não tenho nada com isso, né? Beleza? Mas... Dá uma patente. Diga, dica, dica. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, pessoal. Primeiro erro aqui que já dá aparente, não colou de quina aqui, tá? Colou direto. Tá? Segundo erro. Aqui também não colou de quina e a espuma foi grampeada aqui. Essa aqui é bem mais fraca que essa. Olha só. Não tem como ficar bom o serviço desse. Olha só, foi feito, desfeito, refeito algumas vezes pelo jeito, pra tentar melhorar até a pessoa desistir de fazer. E aí E aí Vamos lá. Olha só, aparentemente o erro começou daqui para frente. Talvez até aqui estivesse certo ainda, tá? Dá a impressão, lógico, que a gente está desmontando ainda, né? Que aqui está colado certo, tá? Dá a impressão. E daqui começa o erro, porque era um papelão e outra. Agora, aqui, ó, ele é costurado, assim, ó, e tudo torto a costura, ó. Se olhar daqui para aqui, ó, já tem uma tortura gigante, ó. Ó, aqui e aqui, ó. Então, com essa tortura aqui, ó, impossível. Tá? Então, primeira coisa, não se faz costurado esse tipo de trabalho, tá? Faz o debrum separado, tá? Pode até costurar o debrum, se for o caso, mas corta toda a sobra para fazer ele colado, tá? E faz uma guia para colar a espuma em cima, que pode ser papelão mesmo, mas uma guia para colar o papelão em cima, tá? Para colar a espuma em cima, então, a guia de papelão, para colar a espuma em cima, para poder colar ela retinha. Aí vai grampear, vai grampear aquela de lá, vai grampear essa de cá. E, por último, colar a cordinha aqui, esse debrumzão grosso aqui, que é lá, que a pessoa quer, tá? É, ó, achei que tinha sido colado de quina, não foi, ó. Tá, ó, desmontando aqui agora, ó. Deu para ver que não foi colado de quina, então... Tem que corrigir isso aqui também. Colado de quina também. Tem que riscar, levantar a espuma e riscar. Vou conferir se esse risco que tem aqui está certo. Para colar de quina, para poder... É fazer todo o trabalho, na verdade, né? Beleza? Beleza? Olha só, eu estava tirando isso aqui, que eu imaginei que era uma corda aqui. Na verdade, isso aqui é aqueles elásticos de bicicleta que a pessoa colocou, ó. Olha só quanto pedaço, ó. Vocês viram aí eu tirando, ó. Essa pessoa que fez essa cabeceira, eu não sei quem é, tá? Aquele Curitiba, de região e tal. Mas olha, seja quem for você que fez essa cabeceira aqui, essa é... Esse negócio aqui, você não está pronto, tá? Aí, se é uma estofadora ou um estofador, você tem que especializar muito para você poder... Conferir seu serviço no mercado, tá? Olha aí, ó. Isso aqui, ó, especializar principalmente em capricho, tá? Porque isso aqui é relaxo. Aqui não tem condições, tá? Tem mínimas condições. Então, eu vou ver se eu tenho uma corda nessa grossura, próximo a isso aqui. Se não tiver, eu vou comprar uma corda nessa grossura inteira, de preferência, né? Isso aqui é porquice, na minha opinião. Isso aqui é porquice. Olha só, tem essa corda aqui, ó. Vou usar essa aqui, ó. Ela é praticamente a mesma coisa, ó. Pouquinha coisa, mas grossa. Né? Comparando assim, ó. Se ela estiver solta, assim ela parece grossona, mas, ó. Quando estica ela, ó, com a mesma grossura. Vou forrar essa aqui, ó. Deixar ela bem perfeitinha. Vamos ver a diferença que dá. Olha só, como eu vou ter que fazer uma emenda aqui, porque o comprimento do material que o cliente comprou não dá toda a largura da cabeceira, eu não quero que essa emenda fique assim, ó. Tá? Porque senão ela vai dar um caroço muito grande. Então, eu quero que ela fique dessa maneira, assim, tá? Na diagonal. Tá? Então, vamos fazer uma costura na diagonal aqui, pra que essa emenda não faça volume, tá? Pra costurar na diagonal, a gente corta as duas partes no esquadro. Coloca ela assim, ó. Dessa maneira e costura daqui, não de lá, até aqui, não daqui, ó. Dá bastante retrocesso. Ó. Olha como é que ela vai ficar. Vai ficar assim, ó. Tá? Corta aqui a sobra. Ó. Resumindo a coisa, na hora que você for grampear, ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tá? Não vai ficar aparecendo aquela costurona reta e dois volumes de grampo. Tipo, aqui e aqui, dois caroços de... De emenda, no caso, de emenda, no caso, assim, né? Vai ficar dessa maneira aqui, tá? Lógico que não some ela nem nada. Mas ajuda a esconder bastante já, tá? Pézinho de brumbo. E aqui, ó. Começar juntinho aqui. E aí, ó. E aí, ó. Vamos costurar bem apertadinho aqui, tá? Fique o mais próximo da... Da cordinha possível, ó. E mantendo esticadinho assim, tá? Não estica demais também, porque... Não tem que correr, né? Olha só como que fica. Tá? Aí a gente vai cortar aqui depois, ó. Essa ponta que vai sair fora, tá? Vai ficar assim, porque... É o começo da costura, né? A gente corta aqui, ó. Bem próximo da costura, tá? Deixa assim, ó. Tá? E assim... Que a gente vai colar ela depois, tá? Com cola quente. Beleza? Então... Olhando aqui... Dá pra perceber o seguinte, ó. Aqui tem nove... Nós sentimos... Nove... 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 Mas olha o risco onde que tá aqui, ó. Tá? O risco tá com dez aqui. E nove aqui. Só que aqui, ó. Por exemplo, ó. Ela tá com nove... E o risco tá lá dentro, ó. Olha onde tá o risco. Ela passou mais de um centímetro pra cá. E aqui tá com oito. Nove. Aqui tá com oito e meio. Nove, quase nove. Tá? E nove um pouquinho. Então tá toda torta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar esse espum na medida certa aqui. E colar ela... Dequinha aqui, lógico. O Leo tá raspando ali. Mostra lá, ó. O Leo tá raspando com a espátula pra tirar as grosseiras de cola, né? Só pra tirar o grosseirão, no caso, né? Aí que for lixar, ele embola na lixa e só perde a lixa. Tô, né? Tá dando uma raspada aqui pra tirar as grosseiras. Aí começar a acertar aqui. Tá todo errado, na verdade, né? Conferir esses riscos. Tá na medida certa. Você não tem que fazer outro risco. Aí deixar ela... Cem por cento. Cortando aqui, ó. Olha só. Corta bem pertinho assim, ó. Bem pertinho da costura. Tá? E aqui, ó. Aqui tem várias costuras, tá? Tem que dar uma tensão a mais aqui. Eu coloquei vários retrocessos também, né? Se ela começar a descolar aqui, ó. A descosturar aqui, por exemplo. Na hora que você cortar, pegar algum fiozinho. A saída é botar um pouquinho de cola quente e apertar assim, tá? Então ele tem um jeitinho, tá? Então ela vai ficar assim, ó. Daí na hora que você colar ela... Se for o caso aqui, ó. Ela deu uma escurecidinha. Por quê? Porque essa parte escura passou pra cima, né? Dá uma colinha, uma tintinha branca ali em cima, ali. E inibe totalmente isso aqui, tá? Ele só vai ficar só a marca da costura mesmo, tá? Que isso não tem como tirar, né? Tá? Só se tivesse feito inteiro, no caso. Vou continuar cortando aqui, ó. Bem pertinho da costura. Quanto mais conseguir tirar sem mexer na costura, melhor, tá? Por que que eu não fiz colado? Não fiz colado porque essa corda é um tipo de nylon, tá? Ela não segura bem a cola. E se eu colasse ela, ela não ia ficar perfeitinha assim, ó. Ela ia ficar cheio de carocinho, tá? Porque ela ia entrar nas ondulação da corda, né? Por isso que eu não colei. Fiz costurado assim. Então aqui, ó. Ela tá toda esparelha, tá? Ó. Quase rente. Ó no meio. Aqui de novo. Tá? Então ela tá toda esparelha. Eu vou... Vou mexer na medida aqui. Tá? Eu vou diminuir mais um setinho. Eu ia ficar com 10 aqui. Aqui tá com 10 esparelha. Eu vou ter que deixar com 11, né? E aqui deixar com 10 igual a lateral. Então a lateral vai ficar com 10. E o senhor vai ficar com 11, tá? Por que que eu não deixo tudo com 11? Porque eu não tenho autorização do cliente de fazer isso, na verdade, né? Tá? Mas se eu ver que não fica legal, eu vou deixar tudo com 11. Sem autorização mesmo, tá? Até porque é melhor fazer sem autorização e deixar um trabalho descendo do que fazer, né? Do jeito que tava, né? Beleza? Então bora cortar. Como se não bastasse, aqui foi a lenha, ó. Deixei com 11 sentindo toda a diferença. Ele é bravo, hein? Olha, moleque. Vou passar de novo. Vou passar de novo pra vocês verem, mas é engraçado, né? Olha só. Olha só. Olha. Meu Deus do céu. Olha aí. Eu não tenho como ficar bom um serviço desse jeito nenhum mesmo. Não vou pôr nada, não. Eu não tenho como ficar bom assim. Bom, a ideia aqui é a seguinte agora. A gente vai colocar nessa medida que tá, que tá espuma, colocar essa fitinha de papelão, tá? Vou colocar a inteira aqui só pra ilustrar, né? Vou colocar uma medida que tá aqui certinho e grampear. Tá grampear pertinho do outro, a cada três centímetros, não? Tá, e aqui é a mesma coisa. Tá. Tá, vamos dizer que esteja certinho, tá? Não tá, mas vamos dizer que esteja. Não tá, mas vamos dizer que esteja. Não tá, mas vamos dizer que esteja. Aí, vamos colocar outro aqui, ó. Deixando um espacinho assim, ó. Olha, três milímetros, tá? Um do outro. Vamos colar essa aqui de quina aqui, tá? E vamos colar de quina a outra espuma aqui. Depois vem com o tecido, grampeia aqui dentro e sai com ele pra fora, tá? O mesmo tecido, tá? Não precisa nem cortar. Vem com ele, grampeia bem certinho, tá? E sai com ele pra fora. Eu tenho um limitador de grampo aqui. Tenho um limitador de grampo aqui. E tenho já o lugar certo pra mim colar a cordinha, tá? Aí com este grampeia pra cá, grampeia pra lá, tá resolvido o problema. Beleza? Teoricamente é isso, tá? É chato de fazer porque tem que colar depois. Mas eu não vou perder a chapa de MDF, que era inteira nova. A espuma, que era inteira nova. Só daqui que eu vou trocar, porque aquele ali não aproveita, né? O resto aproveita tudo aqui, tá? E o meu tecido aqui é novo. Beleza? Olha só. O que vai guiar o meu filete de papelão aqui é justamente a espuma, tá? Então eu vou deixar ele bem certinho aqui, ó. Vou botar bem na medida certinha, né? Ó. O meu grampo dá assim, ó. E depois eu vou grepeando assim mesmo, ó. 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 Olha aí, ó. Grampinha cada três, quatro centímetros um do outro, ó. Não precisa mais que isso. Agora é colar aqui, ó. Colar desse jeitinho, tá? Eu vou grampear o resto, logicamente. Depois eu vou grampeando o segundo, que vai essa distância aqui, ó. Um do outro, tá? Aí uns... Deixando uns cinco milímetros, mais ou menos, no máximo, um do outro já fica excelente. Olhando por esse ângulo assim, ó. Não dá pra dizer que isso aqui foi cortado com beliscão. Ó. Ou na dentada, na martelada. Meu Deus do céu, cara. Olha o serviço das pessoas. Olha a diferença no cortezinho aqui, ó. Olha isso aqui. Ó. Vou cortar de novo. Aqui eu não vou colar de quina. Eu vou dar uma disquinada nela aqui. Tipo, inclinando um pouco pra cá. Só aí qualquer coisa. Eu arredondo ela um pouquinho com a lixadeirinha, né? Uma lixa, né? Uma lixadeira. Com lixo só pra arredondar um pouquinho aqui, tá? Mas aqui eu não vou... Não vou colar de quina, tá? Aqui ó, tá tudo grampiado pelo lado de dentro. Vou grampiar pelo lado de fora aqui agora. Aí já tá resolvido. Ó, cortei aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu mostro aqui. Assim, ó. Não vai dar, ó. Foco. E deu a quebrada na quina aqui, tá? Nós vamos arredondar esse aqui, tá? Deixar ela arredondinha, tá? Como que nós vamos arredondar, depois eu mostro, tá? Mas é como se fosse uma lixa, tá? Não vai arredondar pra quebrar a quina aqui. Beleza? Olha aí. É... Tô vendo piadinho já, essa beirada também. Agora é colar a espuma. Essa espuma aqui primeiro, né? Enquanto o Léo vai colar aqui, eu vou... Vou cortar a outra que vai... Na borda de fora aqui, né? Nessa borda aqui. Beleza? Agora vamos para a hora da merenda. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Um grão que eu usei Acho que o oito ou dez aqui Pode ser até o oito, tá? Aí você passa aqui, ó Só que você tem que passar com uma Com o peso da mão bem delicado Se você passar com força, ele estraga Ó, fazer isso aqui, ó Tá bem levinho, ó Quanto mais quiser mais arredondado Mais você pesa a mão, tá? Só que mais pra baixo Acho que talvez que melhor Ó, tá vendo, ó Quer ver, ó Vou mostrar aqui agora Daí você pega um lixinha Ó Esse aqui é o resultado Pegar uma coisa, ó Pegar um material Do mesmo que foi forrado Do mesmo que vai forrar também, no caso, né? Colocar aqui pra você ver, ó Olha a diferença, ó Olha como fica Tá? Tá bem arredondadinho, ó Beleza? Então esse é o macetinho Valeu O que eu tô pegando? Iste o macetinho É o macetinho Como quando você passa, ó Que você passa, ó Ganhar um bimbo Tá como fica Eu tô pegando as duas O que eu tô pegando as duas E aí E aí Vendo Eu tô pegando as duas Tudo bem Bom, tá aí, tudo colado. Olha como ficou. Ó, agora nós vamos partir para a grampeada. Vamos lá descer direto em cima aqui e vamos ver como é que vai ficar esse canto aqui. Ou sai uma dobra aqui provavelmente, ou de repente, se possível, nem dobra não fica, né? Fica liso direto, beleza? Fica liso direto. Fica liso direto. Olha só, pessoal, como é que ficou aqui, ó. E olha como é que vai ficar daí, ó. Depois que a cordinha ficou aí assentada. Aqui ele vai grampear tudo primeiro, tá? Vai grampear tudo primeiro. Beleza? Então agora, bora grampear. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?